O que você achou da nova Havan Cricioma? Ai, muito linda, maravilhosa. Então, de parabéns mesmo, Havan. Ai, eu tô adorando, né? É perto de casa, é bem fácil de chegar, muito boa de achar as coisas. Ah, ficou muito bom, né? Espaço bem amplo, muito maior do que a outra loja que a gente já conhecia daqui. Ficou bem aconchegante, bem confortável. O estacionamento também ficou legal. Havan Cricioma. Venha visitar, você vai se apaixonar. Tchau.